E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de Far Cry Primal Jovens Sim, e hoje vamos para mais um episódio, o quinto episódio que eu falei, o quarto já saiu, foi muito bom, aliás, se você não assistiu, vai lá assistir E o terceiro episódio eu tive um problema, né, eu não tive como vir me explicar aqui O que aconteceu foi que o arquivo de gravação crashou, eu já tinha gravado o quarto quando eu fui assistir e ver que o arquivo de gravação do terceiro tinha crashado E a parte boa é que o terceiro episódio foi um episódio onde eu fiquei, de maneira geral, fazendo missão secundária, pegando loot Pra poder construir a casa daquele pessoal que tá morando comigo na vila E eu vou mostrar isso pra vocês agora, porque agora a gente vai assistir um resuminho do que foi a série até agora E aí eu vou começar a jogar, então aproveitem aí Então beleza, então aí vocês viram, né, então a gente juntou mais wengias, né, mais guerreiros Foi esse o terceiro episódio que vocês acabaram não vendo Eu juntei com o xamã, eu juntei com uma arqueira, eu juntei com um guerreiro Vocês não viram isso naquele episódio, que foi o episódio onde eu construí a casa deles Meu objetivo era esse, era pegar a coisa, construir a casa deles e pegar a missão deles Depois que eu construí a casa dos três e peguei a missão dos três Eu fui lá e no quarto vídeo eu fiz a missão deles três, certo? Então agora a gente tá voltando aqui, a gente tem que novamente falar com todos eles Pra que todos eles me passem as minhas obrigações Antes de sair, eu vou passar aqui no meu depósito E eu vou pegar tudo que eu tiver pra pegar, certo? Porque isso aqui é a minha vila, o meu povo que vem todo dia, abastece isso aqui, né Então quanto mais população, mais coisa dessa a gente ganha toda vez que a gente começa Isso é ótimo, isso acelera muito o processo Essa aqui é a nossa casa e a gente vai na casa da galera agora Por exemplo, essa aqui, a gente tem o que? Tem pedra Água do rio deixa o enjo doente Cure o rio, faz água segura pra beber Ok, então temos um problema na água do rio Isso é uma primeira tarefa que foi adicionada ali, a tarefa O rio podre Aqui, agora a gente tem outra Que é com você, né, querida? Ó, que cena bonita, rapaz, vai segurando Jogo bonito do caralho Bom, beleza A missão, no caso dela, é melhorar a cabana dela Eu preciso de pele de mamute, de 15 juncos e de 13 ardósias, né É bom saber que eu tenho que pegar essas ardósias Porque vira-me a gente tava passando reto pra elas Que não parecia muito útil Pra melhorar isso aqui eu vou precisar de mais aquilo ali Mas no momento eu não preciso Vamos lá na barraca dela Eu não sei, eu acho que essa aqui, na orca, né Talvez essa aqui seja a guerreira É isso mesmo, ó A guerreira não, a caçadora Desculpe Mãe, meu irmão. Duaim, meu irmão. Não vem, meu irmão. Você é um irmão, meu irmão. Você é um irmão. Guarguardo tem que se preocupar. Se inscreva no canal. Então, beleza, né? A gente já viu aí. Temos pele de bebê. Nosso objetivo aqui é caçar uma fera rara, dente de sábio presa de sangue. Dome o dente de sábio presa de sangue ao anoitecer. Essa é a mesma fera que matou o seu grupo de caça original. Ah, lá no começo do jogo, ok. Beleza, isso aqui vai ser uma missão legal. Só que eu já tenho o meu próprio dente de sábio, mas tudo bem. A gente vai continuar aqui. Vamos ver que mais missões a gente pode pegar. Eu vou pegar todas as missões com eles agora. E aí a gente vai lá realizar todas essas missões, certo? Acho que é uma boa maneira aí da gente fazer essa rotina de missões aqui. Vamos passar pelo riozinho, ok. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Cara, eu nem vi que horas eu comecei a jogar, porque normalmente eu vou gravando descontroladamente. Jogando por bastante tempo. Então vamos lá. Cheguei aqui, é mais uma missão aqui. Vamos ver qual que vai ser a parada neste lugar. Ah, o que vai ser a parada neste lugar? Então vamos lá? Vixe, maluco, esse cara aí não é meio loucão, né tio? Mas beleza, ele me drogou, ele me deu uma poção com olhos de Udã, né? Udã que são a tribo rival da nossa aí E agora a gente vai olhar pelos olhos de um Udã Visão de gelo Encontre a estada da mulher de pedra Ok Gente, a gente tá num pico gelado O frio destrói os Udã Olha, eles tão morrendo por causa do frio, mano Não toque, não toque Peraí, eu tô com um pedaço de pau, é isso? É Um Takape espinhado, né, de gelo Caraca, mano, que loucura, velho É, aquele negócio, né? Os Udãs são os vilões? Sim, os Udãs são os vilões, né? No nosso jogo eles são nossos inimigos Até porque eles são canibais Mas de maneira geral Ó, inclusive tá aqui, ó Isso aqui são angels ou das... Uhul, louco! Que isso, tio? Caraca, mano, eu tô com um Takape mágico, velho Mano, eu tenho um Takape mágico, tiozão Olha isso, velho Caraca, agora que eu vi que eu bato no cara Ele vira um bloco de gelo e dissolve no ar Caraca, ou eu tô sonhando Ou eu achei realmente um Takape... Será que os Udãs tem esse Takape mágico aqui, velho? Olha, esse cara aqui é forte pra cacete, hein? Caralho, Takape mágico é bem da hora, hein, tio? Mulher de pedra não ouve o pedido deles Caraca, tio Que coisa insana Ô, louco O que é que ele tá ali correndo na estátua? Corre atrás da estátua Tá aqui a estátua, mano Ai, ai Ai, ai, filha da puta Tá Tá, eu tenho que ir passando pelos desafios que ela vai colocando, mano Nossa Vamos atacar a Pizarra pra levar três, cuzão Só vem Uh Era isso? Não Opa Tomei uma bela aqui, hein O Takape de duas mãos dele é muito bolado, né, mano Matei todos Tem mais? É só arremessar Malandro, não tô entendendo nada Malandro, não tô entendendo nada Mano, eu tô levando dano pra caramba Não tô morrendo, não Dois Três Beleza Três Takapezado e é nóis Caralho, velho O Takape mágico é irado, hein, mano Um, dois Um, dois, três Que isso, garoto? Arremesso de Takape aqui é como? Boladíssimo E aí eu destruí Eu destruí a estátua Por que ficamos morrendo Eu acho que é tipo uma metáfora, tá ligado? A real aqui é que eu sou tipo um Não sei Conclui a visão de gelo Então aparentemente a gente comeu os olhos de um Udã Os Udãs têm algum problema com o frio, né E aí a gente entrou nessa visão Nessa espécie de metáfora Com o Takape de gelo mágico Matando Atacando uma estátua de uma mulher de gelo gigante Eu não sei se necessariamente é um deus deles Alguma coisa assim Talvez contestar essa fé É o que tenha levado eles a sair do gelo Eu não sei, não sei o que aconteceu Pô, que bom, né O cara ainda meteu Você vive Que bacana Eu não sei, não sei, não sei Suá, suá, suá Jagi suas sarda Suarga Mar-marim Matuadi Udãs a esquana Eslaca Udãs Masupnia e bacana Udã Udã Pela agar pute Beleza então, mano De alguma maneira a gente entrou aí Realmente em contato com os Udans, né Entramos como se fosse lá no fundo do clã deles Tô com dois pontos de habilidade Eu tô já podendo montar as feras Eu já posso ter uns abates bacanas O que mais a gente pode melhorar no momento Uma vida extra ia ser bem legal, hein, mano A gente tá apanhando bastante ultimamente Eu vou colocar isso aqui Vou colocar mais uma barrinha de vida Então, beleza Foi interessante a missão aqui, né, gente Forte grande dar Capture essa fortaleza bem protegida Confronte o comandante E aí eu posso viajar rápido pra lá O foda é que tá no meio da neve Aliás, uma das coisas que eu preciso confeccionar é a minha roupa de frio, né Como é que tá a minha roupa de frio aqui, ó Eu preciso de pele de lobo, ok Então essa noite eu tenho que caçar pele de lobo Para confeccionar Uma roupa Eu buguei horrores agora, mano Meu personagem começou Eita, gente, peraí Tô alguma coisa errada no jogo aqui Segura aí Voltou, meu controle ficou tipo um delay Ficou estranho Bom, vamos lá A gente já, então, já conversou com a caçadora Já conversamos com o sacerdote Falta o confeccionador A caçadora tá aqui, ó Inclusive tá falando que eu tenho missão pra fazer com ela Tá Eu preciso ir no cara No cara das confecções Esse brother aqui Que tá deitado aqui embaixo Na frente da oca dele Beleza E aí, doidinho Olha, foram os udans que comeram o braço dele, véi Tá Eu preciso recuperar os pedaços de um totem Pra ele construir um totem E agora, por último, vamos falar ali com o guerreiro Não me engano, a entrada da oca do guerreiro é por aqui Isso mesmo Ele tá aqui sentado Ele vai provavelmente também passar uma missãozinha Swaves pra gente Beleza E aí tem uma missão olho por olho Então a gente já tem um monte de missão pra fazer Uma com cada um desses caras Que no terceiro vídeo eu trouxe pra cá Que no quarto vídeo já comecei a fazer as missões E a gente tem essas coisas pra fazer Bom, a primeira missão que a gente tem pra fazer a mais perto É realmente caçar Incidente de sábio, presidência de sangue Que é aquele cara O que perturbou a gente no começo A segunda É Explorar esse local E destravar O que que é? O hogar Pra recuperar os pedaços do velho totem Depois eu tenho que vir aqui Ajudar a wenja A salvar um prisioneiro Certo? Normalmente essa aqui Que é a Gema Juntos aos caçadores de gema Para nocautear um poderoso mamute Ah tá Então tem mais uma missão dela Do mamute Depois eu tenho que caçar o urso da cicatriz Eu tenho que dominar o forte e grande E eu tenho que caçar o mamute marfim de sangue Então assim A gente tem bastante coisa Ah, mas isso aqui Isso aqui no caso nem é missão Missão, missão mesmo É a do hogar O confeccionador Que é construir o totem Então a gente vai pra lá E vamos procurar as peças desse totem Isso é a missão principal As missões secundárias eu deixo pra depois É importante cumprir elas também Ah, mas por enquanto não Por enquanto eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de foco na campanha E a hora que eu de alguma maneira tiver Que seja alguma dificuldade, né Pra avançar no jogo Pra progredir Aí eu começo a correr atrás dessas paradas Ah, vocês devem ter visto no último vídeo, né Que agora eu tenho o meu tigre dentro de sabre E que eu não só tenho ele Como eu posso montar no tigre dentro de sabre É ele que tá comigo, né Tenho quase certeza que sim Ei, garotão É isso mesmo A gente pode montar nele Ele é forte o suficiente pra ser montado E a gente pode ir até lá muito mais rápido, né E a coisa fica muito mais legal Parte boa de andando seria realmente eu recolher recursos, né Ó, ele só passa da... Como? Só no tapão, véi Eu vou nele até lá e... Porque no caso eu tô gravando Então como eu acho que eu tô gravando Eu acho que é mais legal a gente Agilizar o processo o máximo que a gente conseguir Olha isso, mano Que da hora Ah, mas... Mas... Eu tô ficando preso por quê? Ah, ele pula também Que legal Interessante também Então eu vou concluir as missões principais aqui E depois de maneira secundária Eu vou explorando as matas Vou pegando madeira Vou caçando e tal Bom Chegamos na região do totem perdido Tá por aqui, ó São inimigos aquilo ali? São? Seguinte Um deles tem uma marcação estranha Vou fazer aqui no momento Vai ser... Eu vou focar naquele ali Eita! Tem um monte ali, rapaz O tigre tá comigo aqui Ele... Furtivíssimo Por que o objetivo tá ali? Bosta Tigre ali Eu quero ali Eu quero ali Vai, 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 vai Pega ele Ah, o objetivo tá nos xamãs, velho Boa, pegamos Boa, garoto Deixa eu me curar Porque eu machuquei horrores aqui Ah, ele dropou veneno Ele dropou veneno Ai, filha da puta É um tigre branco Relaxa, relaxa, relaxa Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu te dar comida Vem cá Enquanto isso Enquanto isso Vamos confeccionar mais as paradinhas Que eu preciso aqui Eu preciso de um pouco Não, eu preciso de duas lanças Duas lanças e flechas Vamos um pouco mais no arco Por enquanto Filho da puta, mano Vamos lá pra cima deles Eita O controle tá bugando de novo Tiozão Caralho Que loucura, velho O controle tá dando uns lags bizarro Tigre o anezão Foi o seguinte Vem cá Deixa eu montar em você Toma carne Fica rilado Pra eu subir em você A gente vai pegar o cara Que tá lá naquele Ah, não Tem um lá em cima E tem um lá embaixo Não tá acontecendo Os caras desmontaram o totem E roubaram Pelas filhas da puta E dividiram, velho Ah, boa, garoto Você já tinha matado um aqui, velho Deixa eu dropar de você, então Beleza E agora tem um outro Que tá lá em cima Vamos lá atrás dele também Vem cá Vamos dar a volta lá por fora, mano Eu acho que eu consigo subir Lá em cima Pra aquele caminho Que a gente já fez, já Bom que, mano Agora a gente vai no gás, né Tiozão No gás Sai, 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 sai Tá lá em cima O último pedaço do totem Nossa senhora Tchau, querido Vamos Mas eu realmente vou precisar Pegar mais recursos, velho Pro próxima missão Acho que eu vou andando E pegando o máximo de recursos Eu vou conseguir Porque tá acabando minhas flechas E tal E como eu fico em cima do tigre Esse é seu Quando vem perto assim É seu, mano Boa, garoto Tem mais ali, ó Acho que tem um atrás Caralho Caralho, sério Eles mataram o meu tigre Puta vida Levanta, querido Deixa que eu vou lá Pra cima deles Aqui agora Beleza Acabou as lanches Acabou as flechas É, temos um problema Tigrinha A gente vai ter que ser Um pouquinho mais estratégico Eu viro aqui Vim em cima dele É rápido Pra caramba Mas Mas é muito pouco É muito É muito caro, né Em questão de recursos E tal Deixa o tigre com aquele ali Vai, eu vou acabando Com os outros Pera da puta Devolve minha lança aqui Porque eu tô sem, caralho Isso demais Vem aqui, tigre Eu vou lutear esses caras aqui Pior que eu tô sem carne, velho Ai meu Deus Cadê o outro Ai, agora ferrou de vez Porque agora Pra piorar Eu tô sem lança também Eu tô sem lança Tô sem flecha Ah, mas eu consegui matar tudo Caraca Essa última lança Foi na hora certa Deixa eu ver Eu consigo recuperar aqui Recuperei uma flecha Recuperei uma lança E recuperei madeira maciça Ok Isso já vai me ajudar Um pouquinho Último Ah, viado Peguei aqui o último pedaço de totem nele aqui Uh, terminamos Caraca, velho Doze trabalhos Eu concluí uma missão Que chama Doze Trabalhos Essa referência a Master Ao Hercules aí Bom, ok A gente tem mais uma habilidade Eu tô com flecha Eu tô com lança Agora eu tô com tudo tranquilo de novo Foi a missão mais tensa essa aqui Uh, nossa próxima missão Agora É Mais exatamente aonde Tem a missão de caça Mas missões principais mesmo É o Forte Grande de Darva E o A Jaima A Caçadora Então a gente vai começar aqui Na da Jaima Apesar Antes disso Eu vou na Pira Da Vigília Noturna Uh, eu vou alimentar ele Acho que é mais importante Por enquanto eu tá com Com o Tigger alimentado Do que eu mesmo E a gente vai andando Por etapas Tem algum saquinho de luxo Por aqui, velho Eu não tô achando Esses saquinhos de luxo São mó bons, velho E é o seguinte Então eu vou lá Até a região da próxima missão Até a próxima pira Chegando aqui Inclusive eu vou ter que Colocar uma habilidade Que tem aqui Que é a de localizar Esses bagulhetes Eu tenho uma por aqui Não tenho? Hum... Tem uma aqui Acho que é a habilidade de caço mesmo Uma visão de caçador Ela agora mostra As sacolinhas Mas pior que essa aqui Não dá pra ver mesmo Gente, que loucura Ah, tá aqui no meio Aqui, aqui Boa, achei Então a gente consegue Algumas coisinhas ali Então é isso que eu vou fazer Eu vou chegar até essa pira E eu vou andando Eu vou caminhando E vou luteando O máximo de coisa Eu vou conseguir Pra recuperar os nossos recursos Eu volto com vocês Assim que eu chegar Por lá Beleza Então, queridos Chegamos aqui na pira Eu vou conseguir Que cara é esse, velho? Por que esse cara é tão forte, mano? Caralho Esse cara era muito forte, tio Esse cara era assustadoramente forte, velho Cadê o tigrinho? Vem cá, querido Levanta aqui, vai Porra, mano Desculpa, tigrão Você foi na... Mano, ele foi... Ele foi na loucura, velho Em cima ali E eu não fazia ideia De que o cara era tão forte, mano É uma tribo nova esse aqui Não é dos carnívoros lá, não Do Zundá, não É uns caras pintados de azul, velho Nós vamos com a armadura mais forte É a segunda vez Já que eu encontro eles aqui Sexta pira tomada A gente tá perto aí Do nosso missão já Isso foi bom também É sempre assim A gente vai fazer uma missão A gente pega uma pira Às vezes pega um postinho avançado e tal Assim a gente acaba avançando bastante Cara, mas ó Vou te falar Que essa treta agora Foi terrível, velho Foi terrível Eu sofri horrores Se matar esse cara Tá, não tenho mais nada Mas por aqui Se não me engano Tem... Ó, dá pra ir pegando pedra Dá pra ir pegando as coisas Mas por aqui Creio eu Aqui, ó Isso aqui Depósito é bom Porque eu vou pegando As pilhas das paradas Que eu preciso, né? Será que não tem nada Que eu preciso, né? Enfim Eu já tô pegando um pouquinho Mais de recurso Carne, por exemplo Eu já tenho bastante Gordura animal e tal Mas ainda falta muita coisa Pra pegar Nossa, o meu tigre A gente sabe Fez uma limpa aqui, velho Foi a melhor coisa Que eu já achei nesse jogo Sério, é um... Os caras aqui Eu não revistei ele Tem lasca de pedra Tem umas besteiras Bom, então voltando aí Agora nosso objetivo Acho que daqui Já dá pra gente ir direto Sim Que é na... Juntar os caçadores Pra nocautear um mamute E eu vou ver Até lá Se eu consigo descolar Algum pouquinho mais De recurso Principalmente de madeira Eu tô oficialmente Sem madeira Então tudo que eu achar De madeira até lá É interessante De pegar Bom, galera Tá de noite Estamos chegando aí na missão Fiz bastante loot Peguei bastante madeira Bastante pedra Bastante carne Inclusive deixa eu usar Uma carne pra curar você Vem cá, querido Ó, fica tranquilinho aí E vamos lá Agora fazer a missão Aparentemente a gente vai Caçar um mamute, né, velho Então a gente tem que realmente Tá bem preparado pra essa aqui Juntos seus caçadores da jar Pra caçar um mamute Tem caçadores ruim A gente aperto E o bagulho agora Vai ficar louco mesmo Doido Cadê vocês? Vá até a caça de Wenger Ok 280 pés A gente vai entrar aqui Pra depois ter que voltar Tudo bem A gente vai ter que caçar agora Um mamute Cara E mamute É um bagulho meio difícil Eu confeccionei, tá A roupa de frio Então se a gente voltar lá pro frio Eu vou estar um pouco mais protegido Eu tenho 10 minutos contra frio, né Então se eu fizer mais um agora Que é Ah, eu preciso só de Yaki Haro Hum, isso é bom Ó, eu já tenho pele de lobo branco Se eu precisar mais uma pele de Yaki Haro Eu consigo construir o bagulho ali Beleza Eu tenho que economizar a pele de lobo branco Eu posso colocar armadilha já Que seria uma boa Hum, eu posso carregar mais coisa Ok Cinto de Takaps Posso carregar mais Takaps Eu queria carregar mais lanças Na verdade Cinto de lanças seria bom Mas eu preciso de pele de leão das cavernas Que eu já passei por alguns e ignorei, né Posso confeccionar essa parada Posso colocar bomba de ferrão São cheios de abelhas Divertido isso aqui Ah, sacos de abelhas, né Eu posso melhorar a minha aljava Que na real eu acho até um pouco desnecessário Mas tudo bem A gente vai melhorar E eu vou fazer armadilha Porque no final das contas É uma coisa que eu não tenho Agora eu preciso de mais Uma pele de Yaki Haro Bom saber Enquanto isso no meio do caminho É bom a gente ir pegando Essas madeirinhas que estão aqui Se passar pelo meu caminho só Velho, esquema de caça é muito rápido, né Eu encontrava umas matilhas de lobo Eu mando o... Eu mandava o tigre, gente sabe Pegar um E eu ia pra cima do outro Que porra de bicho é esse, velho Oh, será que a gente consegue Encarar esse bicho aqui? Tá meio que sozinho Não pode é a água, hein Passar aqui por fora Vamo lá Eu vou inclusive Craftar mais uma lança Atear fogo nessa aqui E fazer isso aqui, ó Porra, eu não... Ih, caralho Me ferrei Não sei que eu tinha mais lança Olha, deu Beleza Tá, meu tigre tá... Olha, olha esse tigre, viado Tem como ele ficar mais badass? Não tem como, né É um rinoceronte lá Não sei o que das quantas Consegui pegar a carne Deixa eu ver se eu consigo recuperar Minhas flechas e minha lança Minha lança até que eu recuperei Beleza Isso foi bom também, ó Eu consegui pegar aí Madeira maciça Aqui eu tenho algumas Lasca de pedra E couro animal Teria até uma boa caçar o outro Mas como a gente tá indo agora Caçar um mamute E eu vou precisar de duas lanças Eu acho que eu vou ficar de boa Se não me engano Perto da região Quando é assim Missão de caçar mamute O jogo me dá umas... Ali é amiguinho, né O jogo me dá lança, né Então ele coloca várias Lanças estancadas no chão Na região próxima Então é isso que eu tô acreditando aqui Que eu vou conseguir aí Ó, eu tô usando o arco curto Por quê, velho? Caralho Que jogo burro, tio Eu tenho um arco longo Ele tá usando o arco curto Eu lá troco de nada Puta vida Bom, beleza Chegamos no vale da manada de Nazan É uma tribo igual a nossa, né Vamos lá, fala com eles Mamute tá esperto Traz ele aqui Daí caçamos juntos Ok, eu posso Eu chego no mamute E trago ele pra cá Será que eu posso montar Neste mamute? Se eu puder montar Neste mamute Eu trago ele tranquilo Tem recurso diário Pra recolher Isso é bom Eu acho que o mamute É aquele que estamos vendo daqui Eu não sei se eu consigo Montar nele Ou se ele é muito grande Eu sei que eu preciso De alguma maneira Atrair Eu acho que eu não consigo Eu acho que eu só consigo Montar em mamutes pequenos Se eu passar reto Ele me ignora, né Tá Ai, deu muito errado Meu plano Cacete, corre Tigre, pode vir Corre, cacete Corre, meu Deus do céu Corre, socorro Minha Nossa Senhora Tigre Ai Cacete Pera Eu posso reviver ele De maneira mais fácil No caso, por enquanto Eu vou trocar ele Pelo Dolly Socorro Caralho, socorro, gente Socorro Tá atrás de mim essa porra Chegou Agora eu posso reviver ele Porque não fazia sentido Eu reviver ele Naquela situação que ele tava Eu posso reviver ele E chamar ele pra cá Ok, agora vamos tacar Os bagulhos pegando fogo No bicho, mano Porque o fogo vai dando dano Entendeu? Vai mandar na cara, velho Ai, ó, viu? O fogo é bom para disso, ó Caralho, esse negócio aqui não quebra Meu Deus do céu Ai, tomei Corre, corre pra Toff Corre pra Toff Corre pra Toff Eu tenho como subir onde eles estão ali? Não Ai Ai, meu Deus do céu Cacete Esse bicho bate muito, mano Corre, pelo amor de Deus Caraca Meu tigre Meu tigre Nossa senhora A grande fera Concluímos Caçamos mais um mamute Nossa, é sempre muito difícil Caçar mamutes, né? Eu tava muito machucado, velho Puta que pariu Eu quero esfolar ele Isso, vamos pelo menos conseguir Alguns itens bons aqui, vai Oito carnes Que beleza Três gorduras animais Três ossos Duas peles de mamute Seis couros de animal E agora minha bolsa tá cheia Enquanto isso, meu tigre se alimenta Que afinal de contas, né? Já morreram mesmo Pode se alimentar, tigre Rapaz Essa foi difícil Deixa eu ver que missão Que mais temos pra fazer por aqui Acredito que tem missão Lá na minha casa, né? E eu tenho essa missão aqui Que é dominar esse forte grande Eu já tenho o suficiente Pra ir pra treta Então a gente vai pra treta Eu acho que o mais perto daqui É essa aqui Porque ela já tá No meio da neve O certo seria talvez Eu pegar esse outro posto aqui Mas não A gente vai vir pra esse aqui Então Ali eu acho que vai ter Mais um daqueles baús de itens Pra eu pegar Eu vou lutear ele Pegar tudo que tiver possível E a gente vai atacar mais esse forte Só que esse forte Diferente dos outros Ele tem um líder, né? Então Vai ser um pouquinho mais complicado De dominar Acredito que eu vou usar recursos Pra caramba Mas eu acho que é uma maneira Bonita de 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 Conquistar um negócio Deixa eu transferir aqui Os lotes de itens Porque agora veio item pra caramba Ainda bem, né? Uh Beleza A minha bolsa acaba em 50 bordôs do sul Entre outras madeiras Eu tô com muito pouca mesmo Mas como no momento Ai caralho Quase caí de novo Nessa pontinha aqui Será que tem água lá embaixo? Será que eu consigo pular? Consigo Beleza Uh Que vergonha aí, jovens Vai segurando Beleza Então Partiu A gente tá pronto, mano A gente tá pronto pra treta Opa Tô quase Visto Fui visto Não sei pelo que Mas fui visto Olha ali, garoto Olha ali, garoto Pega aquele ali Vai Pegou Nossa senhora Só veio, querido Vambora Agora o frio A gente consegue resistir um pouco mais A gente ainda não tá imune ao frio Imune ao frio Ao próximo nível E como eu falei Eu só preciso de uma pele De yak raro E o yak é isso aqui Pega ele Pega ele, tigre Pega ele, tigre Ai O que você tá fazendo O yak introsa do caralho Tá atacando outro Aí, garoto Morreu de sangramento Só que eu preciso de ajuda Porque vão me ver Explore yak Tá, ele não é um yak raro Ele é só um yak Hum Isso aí que vai me dificultar Então Pelo jeito eu vou ter que achar O yak raro Mas como é que eu vou saber Que um yak é raro, né Só com a visão de caçador Em uma região de yak Aqui, por exemplo Tem um monte de yak Mas eu não faço ideia De qual deles é raro, né Isso é ruim, né Bom, como meu tigre Captura fácil Esse bicho Vamos dar uma canseira aqui Vai Eita, porra Eita Vocês viram isso, brother Mano Ele grudou na jugular Ele deu uma Meu Deus Isso foi a coisa mais incrível Que eu já vi, brother Tá maluco Bom Eu precisaria achar o yak raro Mas pelo jeito Eu não vou achar A não ser que tenha no mapa Que é alguma coisa Tipo, ó Tem um pico de Não, aqui é uma Uma mão Talvez tenha uns picos de caça Matar a fera Não é Mas eu oficialmente Não vai ser desse jeito Que eu vou fazer isso não Bom, vamos lá Vamos ter foco aqui Vamos lá pro nosso objetivo Foda-se Se eu achar o yak raro Ok Se eu não achar também Pau na bunda, mano Peguei Eu sobrevivo Consigo sobreviver ao frio Por enquanto A hora que eu esbarrar um yak raro Eu pego ele Talvez eu tenha aqui Na região dos yak E usar a minha visão Talvez Não sei A minha visão de caçador E sentir o cheiro do yak raro Eu não sei na realidade Identificar bicho raro Eu sei que por exemplo Eu já peguei até um dolly raro Mas não foi muito aqui por querer Não foi aqui na sorte Mas tudo bem Passar por cima Pelo que eu vejo O ponto lá é no alto Defendo os wenjas Sério? Ah não Tô afim de pegar essa missão Agora não Véi Foda-se Caguei forte Pior que daqui a pouco Vai tá frio Eu vou precisar montar Uma fogueira improvisada Por aqui Vou pegar aqui Mais madeira Esses galhinhos aqui Do norte São bons Eu uso eles Pra várias paradas Tá começando a ficar frio Mas quando eu chegar Perto da base deles Eu acredito que eu vou ter Um pouco mais de Ó Descubri um lugar novo Acampamento Dante de madeira Abandonei uma tarefa mesmo Caguei Se eu for parar Pra ajudar os wenjas Toda vez que eles chamarem Eu tô perdido Aqui tem uma rota Essa rota não me leva Ao lugar que eu quero chegar Então eu vou ter que Continuar indo reto aqui Opa Mamutinho pequenininho Esse eu monto? Esse eu monto Ó Isso aqui é um jeito legal De eu dominar a próxima base Hein queridos Vamos lá então Agora que mesmo no mamute A gente acaba passando frio Eu preciso subir mais aqui Bati o meu mamute Difícil dirigir mamute Os caras já se afastam todos Né mano Tem nem chance Vamos por ali Eu consigo Será que subir aqui Com o mamute? Não consigo Eles de alguma maneira Estão na parte alta Da montanha Ou eu vou ter que Dá pra eu ir circulando A montanha Uma opção Difícil locomover por aqui Mas pelo menos É bonito pra cacete Preciso dar uma acelerada Porque eu tô indo Pra um lugar mais alto Tá ficando mais frio Tô chegando É por aqui já É alto né mano Caraca Como é difícil chegar ali Onde os caras estão Eles estão no lado Dessa montanha Aqui velho Ah tá Mas já deu pra entender Eu vou ter que ficar Dando a volta Andando em zigue-zague Se em algum momento Eu sentir que tá muito frio Eu paro Eu faço uma fogueira É por aqui Dá pra ver o caminho Aqui ó É só o mamute Destravar Aqui ó Aqui já tem umas tochas Já Tô perto o suficiente Isso Tô perto o suficiente Aqui pra Pra recuperar o frio Eu tô encostado aqui Do lado dessa tochinha Que eu vou recuperar O máximo de frio Porque como eu tô em cima Do mamute Eu acabo ficando Um pouco mais limitado Na minha movimentação Vou atacar com o mamute O mamute dá um hit Ele mata aqueles caras Mais fortes Então é uma estratégia boa Matar o máximo Que dá desses bichos Com o mamute E depois eu saio Chamo o Dente de sabre E a gente finaliza Beleza Estamos recuperando O frio ali De maneira Efetiva Não é tão bom Quanto uma fogueira Mas já quebrou um galho Essa tocha Caraca Partiu Bora Tem uma trilhazinha Como vocês estão Podendo perceber No meio das Da montanha Eu não vou nem um pouco Furtivo Na real Vou pra cima Mesmo Assim Boa Já matamos o primeiro Já que me dá trabalho Pra cacete Vai matando Todo mundo Então Essa aqui é a base Que eu preciso dominar Só que Cadê? Forte da Grande Dower Captiva Essa fortaleza O Dama Bem protegida E confronte O comandante Na real É isso que eu tô procurando O comandante Dessa parada Aqui Aqui ó Acaba com o cara Do veneno Antes de qualquer coisa Mano Beleza Isso eu precisava fazer Aviso Eita Tô morrendo Ok Eles chamaram Eles tocaram O sinal Eles chamaram O sinal De alerta Então os caras Das tribos Ao redor Tão vindo Então o ideal Aqui talvez Devesse realmente Eu ter ido mais furtivo Como eu já imaginava Eu tô consumindo Recursos pra caramba Principalmente carne Flecha nem tanto Porque os caras Não tão ficando Em lugares Que o mamute Não alcança Aí é mais efetivo Eu ir na porrada Pra quem deles Beleza Foi Tem motivo Pra ter dificuldade Nessa missão Aqui não Se você achar Um mamute Que nem eu fiz Aqui já era Porque esses caras Que são muito difíceis Aqui Esses caras São fortes Você bateu nele Já era O mamute Tá ligado O mamute É muito OP Beleza Pegamos mais um Mas a missão Mesmo eu ainda não concluí Tem que continuar Explorando aqui Mano Tô levando Hit na real Nem sei da onde Ali ó Tá ali ó É pra limpar a base Aqui eu preciso Matar todos Beleza Peguei mais um Vamos continuar Explorando A fortaleza Cara É muito grande O forte Se eu tivesse 25 mamutes Eu ia ficar aqui Muito tempo Sofrendo Ué Aqui ó Ah garoto Achei você Escondeu Dentro da caverna É isso Será que eu vou ter Que enfrentar ele Na porrada Não mamutinho Não mamutinho Vai embora Não Não sei o que eu vou ter Que enfrentar aqui ainda Tá maluco Tá Aqui por aqui Aparentemente é uma trilha Então eu posso continuar Andando com ele Ah tá Beleza Você deve confeccionar Antídoto pra veneno Antídoto pra veneno Cadê Eu não Bomba Bomba Antídoto Quem que faz Antídoto pra veneno Nisso aqui Ué Será que é habilidade Deve ter alguma habilidade Aqui que deve ser Sobre isso Correr agachado Mostrar plantas Encontrar recursos Raros Tempo de espera Ué gente Eu não entendi Aqui a parada Mano Não saquei Como é que funciona Eu preciso Gente Peraí gente Peraí gente Eu vou tentar descobrir Como é que faz isso aqui Galera Do nada Aqui eu fui descer Eu não tenho habilidade Eu preciso do mamute Ele não pode ir embora 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 E apareceram mais inimigos Quando eu voltei Tá por aqui Beleza Eu acho que Dali pra frente Não é mais Meu objetivo Entendeu Meu objetivo Realmente Ele é por aqui E eu descobri Que assim que eu Dominar isso aqui Eu percebi Uma semelhança Desse moço Que tá no objetivo Com um cara Que vai pra minha Tribo Enja Confeccionar O antílico Provavelmente Aê garoto O cara tava escondido Dentro da oca dele Eu aqui sofrendo Horrores Queridos É isso aí Fizemos a missão E aparentemente Agora a gente vai liberar Mais um morador Lá pra nossa tribo E é um morador Especial aí Porque acho que ele É tipo um desses aí Que libera as paradas Porque o rosto Que tava aí na missão É um rosto De um dos caras Deve ser esse cara aí Deve ser esse cara aí Quam Ou Dáha Alshasarr Ou Da Quam Quam Háh! Eu não vou dar uma olhada. Eu não vou dar uma olhada. Eu não vou dar uma olhada. Querida, amigos, fizemos bonito, essa é a verdade, a gente conseguiu limpar ali, sofremos proquíssimo, gastamos mais carne mesmo, com a dominação pelo mamute, isso foi uma estratégia muito boa, provavelmente eu vou usar mais ela. A gente viu que tem um ponto fraco ali, os carinhas que arremessam as paradas e batem direto em mim, isso pode ser uma dor de cabeça, porque eu em cima do mamute morro. Opa, tem mais historinha, peraí. Opa, opa, opa. Eu ia inclusive comentar que eu não confiaria em morar com esse cara, mas aí funcionou, a ideia é boa. Um cara do Zudan que veio, ele virou um prisioneiro e a gente tá obrigando o cara a fazer o bagulho, foda-se, a real é. Gostei, gostei. Bom pessoal, é o seguinte, a gente acabou todas as missões por fora, a não ser as missões de caça, falta aquela ali de baixo e falta aquela ali de cima. Uma pra matar o mamute marfim de sangue e a outra pra matar o dente de sabre de sangue, que é aquele primeiro dente de sabre que a gente enfrentou e que a gente pode domar ele, né? O que seria bem interessante também. E esse aqui é o crânio de mamute marfim de sangue, que vai ser especial, a gente vai ganhar realmente um crânio aí, que pode ser um item raro mais pra frente. A gente tem mais missões pra pegar aqui na base, seja de toda a galera, né? Todo mundo tem missão aqui dentro da base pra pegar tudo novamente. E eu vou trazer no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado deste quinto episódio. Mais uma vez eu falo, o terceiro episódio infelizmente crachou, eu perdi o vídeo, mas eu deixei a explicação lá no quarto e eu acho que realmente a gente não perdeu muita coisa, tá? Espero vocês na próxima, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo no popote na navega direita onde está escrito o dente de sabre é o melhor, gente. Tamo junto, até a próxima. Valeu!